Opa, aí galera, como é que vocês estão? Estão bem? Estão muito bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, dessa vez aqui mais um vizinho, mais para os queridos Fate, né cara, do Conselho Zinho, né galera? Com certeza, cara, vamos lá para mais um EPzinho, né cara? Sim, obrigado a gente, pede para deixar aquele likezão, deixa o Stroman aqui no canal, ativa o seu muito importante, e né, Stroman você vai ter acesso a muita coisa, muito benefit bacana, né cara? Com certeza, cara, vai ter acesso a mais de 610 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena. Para todos os membros, obrigado por estarem ajudando a manter o canal de pé, agradecimento mais que especial para o Gabriel, valeu pela força tremenda aí no canal, a gente agradece de coração, e bora lá, né cara? Exato, mas foi muito, 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 essa foi incrível, vocês não perdem a verdade nenhuma, estamos a agradecer, vocês são muito bravos, fortalecem muito, e cara, então sem muito mais delongas, bora lá? Bora, cara. Tamo na chinesinha, let's go. Ok, mano, vamos lá então. 1, 2, 3, vai. Um, 2, 3, 3, 3. Um, 1, 2, 3, 2, 3. Ah, juízo aí. Olha o cheat, vai mudar, tá ligado? É, mas esse dá pra passar o pano Porque ele tá, tipo É Ferindo, tipo Cagando o bagulho da magia, né Tipo, expondo a magia pro mundo, né Olha só que da hora O cara tem De outras guerras Comanda Muito zica isso Tem até um mediador, né É O que você tá falando com Oi? Ele tá falando com a igreja vazia, ele não entendeu nada Ah Ah, é porque tem os familiar, tá ligado? Lembra do vampiro lá? Sim Morcego e tal Provavelmente tinha uns familiar ali Não tenho certeza É o que eu tô achando Tem a recompensa É Eu não acho tão vantagem só por um comando, tá ligado? É uma vantagem, mas não é tão grande assim É, porque se a gente É que ele Por exemplo, tem pessoas que O comando Não seria, por exemplo, tão único Por exemplo, a Sabra A Sabra é uma pessoa que colabora Mas quanto Usar com o Gilgamesh Quanto mais o comando estiver, melhor, né Então Então É eu acho que é a camisa de Atacão Titan não sei acho que é camisa de Atacão Titan não sei como assim de Atacão Titan cara ali parecia e como assim mano é parecia as cores ali parece do do Atacão Titan no quando aparece o nomezinho do anime tá ligado as cores né porque eu não sei se ali tá escrito mesmo Atacão Titan a gente chama atenção pra caramba né o cara gigante velho E aí E aí e o mais nem parecida de cueca mano mas um short velho é é bem Não, não, não. É de plebeu isso daí, né? Com a camiseta padrão assim. Com a camiseta padrão. 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 Olha isso. Ele nem falou com ela. Com a camiseta padrão. 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 Alvar o mundo, tá entendendo? Claro que se o Carlos cai, por exemplo, na mão do Caster, realmente eles, tá ligado? Ia ser um bagulho triste pra humanidade, tá ligado? Uhum. Mas é verdade, ela tá aí junto com eles, né? Uhum. 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 Muito recurso, né? Bola de cristal, de visão. Isso é muito recurso, cara. Chumbo, velho. Uhum. Tchau. Cara, é nojentão, né, velho? Ele é um filho da púlpura, velho. Com alguém do tamanho dele, ele não vai, né, cara? Uhum. Pô, mas aí, mano, o mago é muito perigoso, cara. Você não colar no mago, fodeu. Você não gosta dos maguinhos nojentos, né? Não gosto, não gosto, mano. Sou, mano, um porradudo, tá ligado? Tank, af-tank. Bruiser. Tá. 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 Nossa Caramba Asas Acho que tinha sido umas asas dele Mas não são as As plantas Sério Vai quebrar rapidinho Ah é É que as pessoas são familiares Mas parece umas aranhas É Saturana parece E elas são mortais Tá ver Tá ver Tá ver Entrou, gente, a mais Olha lá É, você pode ir contra ela Tercamente, né, tem que seguir o acordo Sim, quem já teria parado esse cara Mano, antes dele pensar em fazer qualquer coisa Ah, cara, eu sei muito bem, velho Os membros do canal, né, velho É, cara, eles tem, mano Mas isso já pronto, tô cadendo tudo o canal antecipado Animes exclusivos, né, cara Eles votam pra escolher o anime Eles dão apoio enorme pra gente, pro canal Manter o grande pé, tá fazendo Muito obrigado de coração, velho Com certeza As estrelas do mar, maluca Quem que foi Ah, pode ser que seja o Ai Eu achei que podia ser o Raider, tá ligado? Porque ele quer comprar uma calça O Raider? Eu acho que a preocupação dele não é essa, mano Acho que ele quer, né, umas roupas, viu, cara Ué, que foi E, mas aí Qual que foi o acordo que ele fez com o cara lá? Com o maestro dele? Não, mas não foi bem um acordo, né Não ficou selado que ele iria Não, mas ficou dito, né Não especificou qual também, né Sim Por enquanto, né É, eu sabia que ele não ia Começa a botar a casa Olha lá, você acha que esse cara ia quebrar aí Abre essas ferras Que mané do Elastro Ele ia tomar um tirambaço aí Vai É, tem que... Tem que dar uma despercebida nele, né Não tem Ih, cheio de marra, hein Tá com uma bola atrás dele, você tá vendo? É É o que coisou ele, né Fez um shield Ele É, se estira aí Caralho, é rápido, tá? É Ô, louco O cara é brava, né É, tem que dar uma merda Só o pó Só do físico Esse aqui a gente chama de só do físico só o pó, né? Que é só o pó na raviola Nossa, parou o coração Pô, é da hora a estabilidade dele, hein? Muito Nossa, agora ele vai pegar ele Nossa É, não devia ter falado, mano Essa daí Acabou, mas eu acho que essa pistolinha é tatunada É, ela tá A gente viu lá também E se a gente chegou ao filme mais EP, né, mano? Uhum Da hora a fez, né? Tchau Após, não esqueça aquele lá, aquele feedbackzinho Aquele likezinho pra fortalecer Quer que você tá fazendo alguma coisa, mano? Não Depois é muito obrigado E valeu Falou Falou Bom, aqui ficou um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um... Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um... Mano Uma lenda entre as lendas Que eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara Obrigado